Olá pessoal tudo bem com vocês que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos olha o que a Vanessa fez tá vendo aí menino contar vocês que eu peguei o caminho errado eu nunca vim né Oi opa eu nunca vim aqui aí é o seguinte bota eu no gps me dá o caminho e tô indo né tamo indo ali ó no Google mapas vocês verem ali ó ele aparece aqui como sendo tudo asfaltado entendeu detalhe ainda detalhe detalhe tem um monte de cidade em volta cidadezinha em volta né mas aí moçada tomei nos olhos olha tá caindo tudo aqui ai eu deixei aberto lá pera lá pronto resolvido meu Deus do céu tá caindo tudo aqui meu Deus do céu meu Deus tem uma fábrica ali meu Deus moçada estrelamos estrela na tapeta caipira estrelamos não tava com muita vontade né sujou tudo coitadinho sujou mesmo porque eu encontrei uns caminhões de caçamba jogou poeira para tudo que é lado o meu Deus ainda bem que a estrada de terra mas que a estrada boa a estrada boa né porque se fosse ruim aí tava lascado e a carga que eu tô é abatida né então vocês podem imaginar não assentou a carga no lugar saiu de vez mas agora pelo mapa ali parece que tá meio perto doze quilômetros para chegar no asfalto e depois eu vou ver se eu cortei caminho devo ter cortado né se deu boa a diferença para ter metido o caminhão no na terra né vou ver depois nossa o povo faz um lixão aqui ó olha é poeira menino olha o poeirão que faz lá atrás nossa senhora mercearia ih que filha você vai comer poeira agora sem capacete olha no meio da poeira olha no meio da poeira some some no meio do poeirão meu olha menino é a savaninha se contar pra vocês uma coisa e quem que nunca fez uma dessa né quem que nunca fez vou ter que contar não em detalhe eu contava uma coisa pra vocês cheguei e parei lá né aonde terminou o asfalto aí eu parei aí eu vi dois caras de andando de bicicleta né aquele pessoal que faz esses negócios de bicicleta aí eu peguei e desci do caminhão lá no trevo lá e fui lá pra eles perguntar né falei moço aqui é o seguinte tem uma estrada de terra pro lado direito e outra pro lado esquerdo pra que lado que eu pego não sei aí ele falou assim ó pro lado direito dá uns 20km pro lado esquerdo você vai pegar uns 2km de chão com 2km dele com 2km dele eu andei acho uns 10km lá pra trás daí andei um pedacinho de asfalto e agora peguei mais uns 15km de chão de novo ai meu deus não sei aonde que tem 2km na cabeça dele deus do céu mas tamo indo aqui tamo indo aqui tamo indo que nem diz o que tamo ai meu deus ai meu deus 9h44 em detalhe eu preciso abastecer tem que achar um lugar e ir pra frente pra mim pôr um pouquinho de óleo pôr uns litros de óleo pra mim chegar até lá no lá no desce do gurupi gurupi vou dormir lá hoje se deus quiser sabe que o pessoal sempre fala muito da unidade de lá que é uma das melhores da rede e eu já fico imaginando né porque a rede tem tanta unidade boa e daí diz que lá é a melhor o pessoal os motoristas né falam eu já fico pensando ah mas tem um outro negócio aqui deixa eu contar pra vocês e eu vou mostrar pra vocês olha eu sou motorista e eu não sabia já que a amiga minha contou até me mandou foto disse que no caminho aqui ó tem um ponto de parada pra motoristas e ela me mandou foto um pátio disse que é um pátio bom tem banho tem tudo é eu vou parar lá pra ver pra nós conhecer eu nem sabia disso ai já que me contou é que foi construído vamos parar lá pra nós ver né olha a menina ai ai quanto falta? oito e meio meu Deus do céu onde é que eu fui mentir? falta um quilômetro e meio disse que pra mim chegar na 080 é essa que eu tenho que ter pego meu Deus que absurdo imagina a cor que deve estar minha estrela ai pelo amor deus que não tenha nenhuma interdição e nenhuma ponte e tá louco de bom que já se aventurei demais certo eu vou fazer asfalto aqui que que adianta faz meio metro de asfalto igual lá quando eu entro igual lá quando eu entro enganado ao ponto do vigário entrei lá meio metro de asfalto nossa senhora e aqui que aqui desvio aqui direito ainda tem isso meu Deus do céu meu Deus do céu e aí